Na própria mentira, é evidente que a gestão Augusto Melo renegociou em janeiro pendências do fim de ano com o Rojas e incluiu uma nova cláusula de saída imediata em caso de não pagamento. Por isso que o jogador saiu livre e o clube não pôde fazer nada. Seria importante que essa... Ó o que ele fala. Seria importante que essa gestão, que prega tanto pela transparência, mostrasse as condições acertadas com o Rojas. Por fim, quando sobra amadorismo e faltam resultados, o que resta são promessas não cumpridas, cortina covarde de fumaça e fuga de responsabilidades. Não posso aceitar isso calado e faço questão de que a fiel saiba a verdade. Vamos conversar mais pelo bem do Corinthians. O Duílio, o Duílio, põe o Edinho, vamos conversar mais pelo bem do Corinthians. Conversar com quem? Você nunca teve coragem de vir em programa que está eu e o mano? Nunca. Você durante o seu mandato, aí você proibia todo mundo, qualquer jogador, qualquer um do Corinthians, dar entrevista para o programa que estivesse o mano e eu? Você me encontrou no Rio de Janeiro, no hotel, quis tirar satisfação comigo, eu tirei com você. Falei, vem no ar conversar comigo. Você quer conversar como? Via notas? Está onde, Duílio? Escreveu onde? Lá de Miami, de novo? Vem aqui, Duílio, com o maior prazer do mundo. Te garanto que bem tratado você será. E você quer discutir sobre falar de Corinthians? Vamos falar. Tenho tanta coisa para perguntar para você, para você explicar. Porque para mim você é o maior cara de pau que eu já conheci na vida. E o que eu falava na sua gestão eu continuo falando. Você é o pior presidente da história do Corinthians. Mas liga, vem aqui. Prometo que você será super bem tratado. Porque eu não convido ninguém para vir na minha casa para querer ofender, maltratar, de jeito nenhum. Nós vamos discutir em alto nível. E você vai poder responder um monte de coisa. Você pode responder como é que você faz um contrato com o Mano Menezes, com uma multa daquela, sabendo que tinha eleição em dezembro. Você pode responder contratos que você assinou, faltando três dias aí, quatro para acabar o seu mandato. Você pode responder por que você não pagou empresário nenhum. Você pode responder por que você fez confissão de dívida, jogando tudo para agora, para a gestão do Augusto. Cara, tem um monte de coisa. Você pode responder, por exemplo, essa entrevista que você deu. Tem aí um trecho aí, que é onde ele fala. Ele fala, eu não ganhei títulos, mas fui campeão no quesito de pagar dívidas. Tem aí, ó. Dá uma olhada aí. Mas fui, e você, até o último dia, o presidente responsável, que enfrentou, que tinha que enfrentar para fazer direito. Para fazer o Corinthians precisava, os números estão aí. Não ganhei. Não ganhei. Infelizmente. Mas, quem chegar depois de mim vai pegar um clube muito melhor, muito melhor do que eu peguei. Difícil, mas muito melhor do que eu peguei. Esse era o meu compromisso, quando ganhei a eleição. Meu título era pagar conta. Eu acho que nesse quesito, nós fomos campeões. O quesito de pagar conta, fomos campeões do quê? A Ernest Young, que é uma das empresas mais conceituadas do mundo, no quesito de consultoria e auditoria, deve acabar aí, acho que no começo de abril, e divulgar. Se comenta, gente, que a dívida do Corinthians hoje pode estar em mais de 2 bi. Quantas vezes eu te liguei? Não, para mim não. Você, enquanto presidente do Corinthians, Duílio, você nunca me respondeu. E quando você me encontrou no Rio de Janeiro um dia e veio tirar a satisfação, e nós conversamos na frente do hotel, veste para o Corinthians e Flamengo, eu falei, Duílio, venha no meu programa. Você falou, eu vou, e nunca veio. Eu vou, na outra semana você falou um monte de mentira de novo. É mentira não, eu falo a real. Não, não é real. Tudo que você está falando ainda, eu estou falando que não é real. Você assinou uma confissão de dívida para o Carlos Leite ou não assinou? Não, eu assinei vários acordos novos, porque se você não sabe, sempre ser amigo deles, vários deles que eu sei. Vários? Tem relação. Vários. Ótimo, são ótimas pessoas. Pergunte a eles, quanto eles receberam na minha gestão, quanto eu paguei, se isso, em algum momento, desde que eles fizeram as dívidas, eles receberam alguma coisa. Por que eles estão executando tudo agora? Calma, deixa eu falar. Você perguntou uma coisa, estou respondendo, você já vem com outra? Você está prolixo? Você está falando aí há um ano, coisa errada agora, se você não quer que eu explique, eu paro, não tem problema. Eu estou um ano falando, se você quisesse responder durante um ano, que eu sempre abri espaço e você nunca quis, talvez a gente não estivesse falando isso agora, então fala. Perfeito, e se você fosse um jornalista competente, você poderia ter estudado, lido, lido o balanço do site. E se você fosse um presidente competente, o Corinthians não estava no buraco que está hoje, né? Porque você é incompetente, e aí você deixou o Corinthians nisso, mas continua. Tchau, tchau.